Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisa aí de mais uma battle pra vocês daquele formato brasileiro que vocês adoram Black Panther vs Neo Creio eu que esse vídeo sai dia 21, mas se ficou muito tarde, tá ligado? Se ficar muito tarde pra trazer esse vídeo, eu posto no dia 22, fechou? Então deixa aquele like maroto e se inscreve e ajuda a nós Independente de qualquer coisa, se for sábado ou domingo hoje, vídeos do Ana Rosa também saindo, dá uma atenção Se for domingo, hoje saem os últimos vídeos do Ana Rosa, se for sábado, amanhã sai mais 5, fechou? Bora família, sem muita enrolação, não tem muito mais o que falar, bora pro vídeo aqui porque tá ligado Deu show, Neo vs Black Panther 3, 2, 1 Como se fosse a noite, você vê tudo preto, aqui tem dor negrela, de favela, aqui é do gueto Eu sou um gênio, me chamo até de Shakespeare Ele acha que é o Black Panther porque copiou meu Black Power Não, não é não, liga no irmão, fica suave, coloca o seu pé no chão Agora eu vou cortar suas asas, você veio de SP à toa, pagaram sua passagem, volta pra casa Não, não, não é com isso, Black Power Você vai pensar em que você foi um um soccer Você não entenda na humildade, todos os pretos tem um Black Power E tem que representar a atividade, certo? Peca, Gessa, Greca, esse MC já vai perder pra sua sonoba Cê não entende que eu sou uma alta Eu sou um gênio, sabe por quê? Eu peço fora da lâmpada É, isso é verdade, eu vou assim Então já saio voando no tapete do Aladim Irmão, esse é o dueto, representatividade Eu represento o rap, ele não o gueto Eu represento o cinegueto É mal, por isso que eu mato sempre com uma construção Tapete do Aladim, seu papel torto Eu tô em cima do tapete, embaixo tá seu corpo morto Eu comproercosto O aladim, o aladim, o aladim 3, 2, 1 Ano- Eu vou pra baixo do tapete, pois ao pó retornarei Agora você não cumpre seu papel Esfrega a lâmpada, invoca o gênio e pede pra você ganhar do mirror Cara boa 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1 We go, we go, we go, we go, we go We got a 303, dau, um Isso é gatalhia do coliseu, o plekialo já faz o flow Quem tem que é? Vai perder? Mostra o Movingregierung Isso é o coliseu seu gosto não foi o oposto Sou o Proteador, te mando na aposta Isso é cinema, ponte lá em menegui Por que eu passo o verso da esse missa fim? Se isso é colisão, se é o rei, se é o cusão O gladiador arranca a cabeça do leão Eu sou o gladiador, só que você se fudou Jogando, moreno Ele arranca minha cabeça, vai ser seu maior prêmio Como eu falei na primeira, pode invocar um gênio Você já se fudeu, irmão, você sai morto Aqui é o coliseu, igual ele, você sai torto Então, agora você vai me levar a sério Sacando você que eu levantei o meu império Esse é o seu império, e com certeza Mas você me fez rima, me fez da sua frieza É meu meu Rio de Janeiro, de para o seu maro De império seteiro, da escola que nem cerveja Mas calma, você faz drama Aqui nós não bebe escola, só bebe raim e quem é uma brama Fica sempre louco, amigo desenrola No futebol você perdeu, me paga Coca-Cola Não, 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 não Não, 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 não Meu Rio de Janeiro, eu sei que é clima de bailão E como eu colo aqui, é nossa dissonção É o que eu judio escreia, criança dissonção Me passa um copão que deu bem, vovô na balão 3, 2, 1, Fila! Mano sim, eu não paguei com o seu dinheiro! Vai o menor, deixa a sua mãe ver isso aí, porra! Apanha! 3, 2, 1, Fila! Eu não falei sobre o seu vício, eu falei do ciclo vicioso, se você não sabe meu parceiro, a Cláfora é uma dia lotada de curioso! Que porra! Você pra mim é otário, por isso que você é um bosta e você não é... Tá ligado, é isso aí! Errou a última! Cipada a Rionel, hein! Errou a última! Black Panther, segundo round, terceiro round, vamos ver! Terceiro round! Carvalho! Peguei a visão de você, meus aliados fortes! Mão jurada em 3, 2, 1... Terceiro round, bagulho, Pedro e Juan! Terceiro em rede! É o voto! Vai, moleque, você tem que começar, levanta a mão! Vai, moleque, você tem que começar, levanta a mão! É o voto! 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 3, 2, 1, chica! Mas eu gosto de fazer de si, eu vou explicar pro DEL, porque o DEL tá nas linhas, eu te mando pro CEL. Eu tô fumando muito verdinho, eu tenho manha, pra ter me juntar e eu gosto mais do que ela zoia. Mas você me encaixou no beat, esquece do DALEST, RJ me fez beat. Irmão, hoje eu tô com o DUT, sabe onde estive a nota de 100? Pela do alto do camarote, é! Pela do alto do camarote, mas você não entende porque... Aqui é o seu manado, foi uma nota de 100, eu corto seu pescoço, choco o lobo Guará, tava dentro do meu bolso! Mas o meu rap é de cria, baile de corredor lobo Guará nem existe cria, agora tá fudido, esse cara é clonado, no baile de corredor eu vou te jogar pro lado! O que é que está no box de... A gente não entende porque eu te pego... Eu não entendo porque eu te pego, a gente me joga pro lado! Eu tenho a humidade, te vendecendo um pouco, prazeria, que você sabe que é o Neguela, se eu te joga pro lado, que eu sou a voz da Sra. Piela! Mas eu tenho que me pôr, fã! 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 E que eu estou com o povo, eu faço também Você beceu pra lá o palaço mata a renda Que eu fiz história no palco e você tava me assistindo D3 1 FICA Eu tava te assistindo, mas eu não fui freguense Subi, aplaudi, irrespeitáveis, você tem que entender, isso você não entendeu, nada muda sempre, o ano sempre quer de Deus. Deus, eu sou um andarilho, eu peço perdão, eu me ajoelho por eu ter matado seu filho, só que ele foi muito burro, ele quis desafiar o Neo, então hoje vai ter mais um anjo que eu cortei as asas morando no céu. Essa foi a pura, hein? Essa foi a pura. O Neo tira do nada, o Neo, nossa, mano, essa foi a pura, o Neo é cavernas, o Neo é cavernas, o Neo é cavernas, o Neo é cavernas, mano. Pela ordem de quem começou, tá ligado? Tá pedindo o corte de vocês, barulho que quem achou que rimou melhor foi Black Panther! Tá bom, barulho só pra quem achou que foi Neo, família! Não! Vou lá, cara... Puta, não tá aqui na mesa Deixa, depois eu mostro, tá ligado Bem, família, o batalha é legal, mano Ficou bem, assim, dinâmico O Black Panther tá jogando o jogo muito bem E, mano, o pessoal também tem que desmerecer Menos o moleque, né, na verdade não tem que desmerecer Eu ia falar tem que parar de desmerecer Aí eu já falei desmerecer antes, você tem que corrigir, né Tem que parar de desmerecer Morri aqui, hein Tem que parar de desmerecer o venido, família O Black Panther é monstro, mano Tipo assim, querendo ou não Ele tá no estadual, mano, vocês não podem esquecer disso Querendo ou não, ele ganhou as quatro Big Four As Big Four de São Paulo Esse ano O moleque não é pouca marcha, mano, o pessoal desmerece muito O problema do Black Panther foi que Ele teve aqueles erros lá Nevada, porra, e o Olha o Vitinho, olha o Vitinho Teve os dois erros aí Mas o fato de que ele tem a voz de MC Carol E de que ele faz bastante Foi, o pessoal pegou pra implicar com o moleque Ele tem os momentos ali Dele que eu realmente também não curto ouvir rimar Mas no geral ele rima bem O pessoal pega muito no pé do Neguinho Neguinho é monstro, cara E antes que alguém fale que eu vou ser cancelado É o jeito carinhoso que nós se chama, entendeu Neguinho de Monji Neguinho de vários lugares aí, entendeu O bagulho é amizade Claro, você não conhece o cara Se você chegar chamando ele assim É outros 500 Mas eu tenho essa liberdade Então antes que alguém me cancele Só explicando o óbvio Porque hoje em dia as coisas tá assim, né Não vou falar nada aqui Já vou querer falar uma coisa, né É complicado Enfim E o Neo É, cara Precisamos falar nada também, né É um absurdo É, 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 é um absurdo Inclusive deixa eu ver um bug aqui, mano Quando que é o estadual da RJ? Ahn, duelo Deixa eu ver Do Rio de Janeiro Cadê 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 o do Rio de Janeiro, porra Aqui Ah, é amanhã Amanhã hoje, né Não sei quando tá saindo esse vídeo aqui Mas no caso, dia 22, domingo Estadual do Neo Será que o homem vai pro Nacional? Descobriremos esse domingo Se o Neo vai pro Nacional, família O que vocês acham? Neo vai pro Nacional? Tem muitos nomes fortes na chave dele, hein Façam suas apostas Façam suas apostas, família Li, li aposti Li aposti Li aposti Façam suas aposti Mori Enfim, batalha legal, cara Concordo com o resultado, com os jurados Coliseu tá relativamente da hora, assim Não só a organização, mas o júri A plateia Eu tô curtindo de assistir o Coliseu, tá ligado? Eu acho que, assim como grande parte das batalhas Esse ano foi um ano de ascensão, tá ligado? Um ano de mudar muita coisa, tá ligado? E o Coliseu tá crescendo rapidamente Já era grande, tá crescendo cada vez mais, né? O Coliseu, deixa eu ver aqui, ó Porra, quase 500 mil inscritos, mano Quase 500 mil inscritos O Coliseu tá crescendo muito Tá muito foda Tá bem da hora de assistir o Coliseu, mano Atualmente maior do Rio de Janeiro Muito legal Mas é isso, família Gostei Salve pro Nel Salve pro Black Panther Pra mim deu menino Nel Ele jogou melhor o jogo O Black Panther é bom Mas o Nel Ele sabe Jogar o jogo Ele sabe articular a parada de um jeito Onde fode com a vida da pessoa Não é à toa que ele foi Aí duas vezes pro Nacional E pode ir a terceira neste domingo Ou não Descobriremos em breve É isso, família Tem muito mais que falar, não? Tamo junto Satisfação e Aloys